É o golpe do intermediário. O nome é chique, o jeito de falar, mas a Mônica é simples que só pra deixar a gente entender. Ficou contigo? Olha, Silvia, é porque aí, na hora do golpe, o ladrão, o estelionatário, ele enganava tanto quem ia vender o produto como quem ia comprar, viu? E aí foram presas três pessoas, né? Dois eram donos de contas, onde estavam depositados esse dinheiro aí, 25 mil reais numa conta, 20 mil na outra. O outro aliciava esses laranjas e uma quarta pessoa, que seria o mentor desse golpe, a polícia ainda tá procurando. Eu vou conversar agora com a delegada, a doutora Maiana Rezende, né, do grupo de repressão a estelionatos lá da DEIC. Boa noite, doutora. Agora, quer que a senhora explique direitinho pra gente como é que acontecia, né? Como é que eles faziam isso pra enganar tanto quem vende como quem compra? Boa noite. Boa noite. A solução, a resposta à sua pergunta já vem no próprio nome do golpe, que é o golpe do intermediário, né? Por que esse intermediário? Porque nós temos de um lado a vítima, que quer adquirir um veículo, do outro lado nós temos o real proprietário desse veículo e entre os dois tem o intermediário que faz toda a negociação com ambas as partes. Nesse caso em questão, a vítima era de São Paulo. Ela procurou em um site de vendas o veículo que era da sua preferência, entrou em contato através do número de telefone que constava ali, só que esse número de telefone não era do real proprietário do veículo. já era do intermediário. Por quê? Porque aquele site ali que estava anunciando aquele veículo já era uma replicação do site original. Um site falso. Exatamente. Não é que o site era falso, mas o anúncio era. Ele havia replicado o anúncio verdadeiro pra que ele intermediasse a venda daquele veículo. E ninguém desconfia de nada. Exatamente. Pra que ele envolva e engane as duas partes, o que ele fala? Pra vítima que quer adquirir o veículo. Fala, olha, é o seguinte, eu não sou o proprietário do veículo, mas eu tenho uma dívida trabalhista com essa pessoa, então eu vou te pedir pra você não revelar pra ele o valor que nós fechamos a venda. E por isso mesmo, eu não vou te indicar a conta do real proprietário pra você fazer as transferências. Eu vou te indicar contas de terceiros. E assim, ele consegue convencer aqui o proprietário. Em relação ao proprietário do veículo, ele fala uma outra história também. Que ele não pode, que ele não revela que vai ser dada uma conta de terceiro, enfim. Que ele aguarde o comprovante de depósito. Bom, aí então, o proprietário do veículo, orientado também pelo intermediário, faz contato com a pessoa que quer adquirir o veículo, marca pra se encontrar no cartório pra fazer o pagamento do veículo e também a transferência ali do recibo. Isso foi feito, eles se encontraram no cartório, lá o proprietário do veículo preencheu o recibo e ficou ali aguardando o comprovante de pagamento do veículo. Que a adquirente, a suposta adquirente aqui, de fato efetuou as transferências bancárias pra três contas diferentes. Uma do Espírito Santo e outras duas aqui do Estado de Goiás. Veio então mais de 50 mil pra duas contas diferentes aqui do Estado de Goiás e 50 mil também pra conta do Espírito Santo. Só que esse comprovante não chegou. Aí as vítimas começaram a desconfiar, tentaram fazer contato com o intermediário e ele já não atendia mais essas pessoas. Foi quando então elas perceberam que caíram em um golpe. Nessa oportunidade, a pessoa que realmente perdeu o dinheiro, porque não levou nada, perdeu o dinheiro e não levou o veículo. Ela fez contato então com a Delegacia de Polícia de São Paulo, registrou a ocorrência e foi orientada que a atribuição pra investigar os fatos seria da Polícia Civil do Estado de Goiás. Porque de fato a maior parte das transferências bancárias vieram pro nosso Estado, vieram pra Goiânia. Quando então ela mesma, por iniciativa própria, fez contato com a Polícia Civil do Estado de Goiás, através da DEIC, no grupo de fraudes. Quando então foi designada uma equipe de imediato pra ir atrás, realizar diligências pra tentar prender esses envolvidos. Essas diligências culminaram com a prisão de três pessoas. Duas delas que emprestaram as contas, que foram duas contas diferentes, e também o do agenciador dessas contas. Porque esse agenciador, inclusive, ele alega que ele não é o idealizador do golpe, de fato não era, ficou comprovado. Por quê? Ele, através também de um outro site, das redes sociais, acabou se envolvendo nessa questão de agenciamento de conta. Lá eles ofereciam pra pessoas que tivessem a disponibilidade de agenciar essas contas, um percentual de 15% por empréstimo de conta. Essa pessoa foi atrás desses outros dois que se dispuseram a emprestar as contas, cada um deles, um ficou com 200 reais, outro 500 reais, e o restante foi transferido pra conta do agenciador, que pulverizou em várias contas. Então nós queremos deixar claro que as investigações não foram concluídas, outras duas pessoas já foram identificadas, e até o final da investigação, outras pessoas possivelmente serão identificadas. É, Silvia, a gente vê aí que é cada vez mais complicado fazer essas negociações pela internet, o pessoal usa aí só a máscara de sites confiáveis, e a gente sabe que quando vai fazer compra, eles pedem assim, olha, use o aplicativo, use o site pra negociar, porque seria mais seguro, então eles acabam ludibriando essas pessoas, eles sempre recomendam, não conversa direto não, com o vendedor, com o comprador, e dá nisso, né? Então é cada vez mais atentos a esse tipo de negociação. Ai, a gente tá ficando é doido, é muita coisa pra observar, tá difícil, irmã.